Salve aí quebrada, como é que vocês estão? Boa noite novamente ou bom dia ou boa tarde Quem tá falando aqui é TH, tem pessoa que gosta de plantar um milho mano e ver aquela milhação mano Ai ai, muitas pessoas gostam de ver quando os outros MCs humilham outros MCs na batalha Claro que isso tem dois lados, pois tudo que vai volta, então as vezes a humilhação é simultânea É de um lado pro outro, é do outro pro outro Se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother, você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente Então bora de vídeo, poucas ideias, nós que tá O bagulho eu faço frio, o importante é ela me ver, o importante é ela sentir Bagulho é muito doido, eu vou falar pra tu, ela não me viu me escuro, mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir, agora eu vou mandando aqui na sarrinha O importante é ela sentir, apagou a luz, ela não sentiu nada, deu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha, bagulho é muito doido, eu faço o like na palinha Sabe que eu faço no improvisado, tu que faz cosquinha na xereca da mulher com esse seu dente quebrado Ele falou, vou pegar a mulher, vou te pegar bolado, vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou, eu hoje eu te boto de quadro, ela falou, que isso menino, cê tá muito emocionado Ah, você só fala merda, tentei botar tua vó de quadro, só que ela não tinha perna Cê sabe que agora, mano, eu sou cristalheiro, botei um tijolo embaixo com biela de 3,5 Eu vim aqui te incentivar, sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer, sabe que eu não minto, tua mãe, que fica no meu pau Calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto Um, dois, dois, três, dois, um Veio pra caraca, calma, calma, tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem é quando tu nasceu, lá no ultrassom Calma, calma, calma No ultrassom, mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom, o médico falou, ué, a outra parte tá aonde Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar, felizmente eu vou te aloprar E mais em Quando tu nasceu Teu pai correu, diferente de mim A melhor punchline da noite Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência pra comer mãe do alê só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha, eu como no pelo Pode deixar, não que eu bato no beat O pai é longe, ele tá sem limite Eu acelero, igual need for speed Pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui comer tua mãe, ela falou Moro no Catarina Falei, quero não Longe pra caraca Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa cinzenta Calma pera, mano, que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Ae Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei Porque o verso é hilário Eu não tenho gosto Porque o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A remé legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Ah, visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu Você vai visitar o teu pai Só que o verso eu expondo O telefone tocou Do nada do fai Eu me remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituir por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone e carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comer tua mãe no Bluetooth Heading round, heading to bell Aê! Só que quando terminou A mãe dele tava bombado O dispositivo foi conectado Mano, minha rima com muita fé Ninguém te quer te comer Você é muito feio Eu não entendi porra nenhuma Tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso Quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e nerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta E agora eu vou botar o pau Eu uso a mão Vou te falar agora Como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor E você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? E mais de três Aí Realmente ele foi transar E foi tentar fazer tudo o que ele disse Mas esse otário é bota Tentou botar a boca E acabou botando o nariz Ai, tu parece aquele ator, mano, é da Globo Deixa eu te dar um papo Agora, MC Orochi, com certeza mais chapado Ô, Foguinho Volta pra Cobra E lá, gato E tem se ligar, mano MC Orochi, com certeza Improvisando Gabriel, Valdemiro e Santiago Eu sou demais Meu Zepo não tá de redão Aqui não tem satanás O bagulho tá doido Vé que vem, meu irmão Então diga do que agora Você vai chorar, meu irmão Eu sou o Naruto Mas tu é um graveto Só vejo que o xarigão Esse daqui é o Zexo preto O bagulho não tá doido Então deixa eu te falar Volta pra Katsuki Vai juntos pra tu ganhar O bagulho não tá doido Meu parceiro não me rito Já que tu é do Naruto Invoca meu pito O bagulho não tá doido Vai tu ficar com certeza Deixa eu te dar um papo Até uma mecha zica Você quer falar da minha casa, seu canalha Por eu, você que brigou com um tigre Antes de vir pra batalha Até porque essa juntadinha Você brigou com um tigre Agora vai em frente e me seguir E comigo o bagulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência Isso tá diminuindo Até porque você é animal Eu nem olho pra nada e tira Porque você é um tigre mental Sabe que eu rimou na fé Tigre é você que é imundo E não corta a unha do pé Eu vou arrimá-lo aqui no caminho Eu brinquei com o tigre E seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Eu vou arrimá-lo aqui no combate Vou enfiar na sua bruma Com esse soco de alicate Eu vou arrimá-lo aqui no tigre mental E aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça A calça rasgada e a bruta nem passa Cu de alicate, mas é feio Você sabe que eu vou rio aqui no devaleio Seu cu não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cu, tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu ativar a desbaca Pra cortar seu pintinho eu usei uma faca Eu só tava gastando pra palhinha Ela quer falar de piru Então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazendo proceder Meu piru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí! Ele fala, o meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Meses cabezinhas, bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Então comi o buraco do tijolo Vou dar pra quem é de cérebro Meu parceiro, não é ligado Que tá indo, é cabacho Bate meu homem e trigo Se volta pros quatro braços Tá ligado meu parceiro Se meto e meto ironia Tô mãe é baleia jubate Você vem de oitão Eu vem de groc Pelo menos eu não posto foto No Facebook falando que eu sou Harry Potter Babulha a truque Deixa eu te falar Se é Harry Potter Pegar o cabo de vaçã Pra voar Eu não souiggas Eu não souiggas Eu não soube Eu não soube Eu sou o águio negro Se eu falo uma caraca Aqui no blog Mano, tudo eu tenho talento Você é fraco, não tem talento Você é MC que gosta de curtida e de compartilhamento Por quê? Aê, vá pra puta Você quer me enganar em cudo e me marca na foto do perfil Aê, aê Então tá se avimando, você se acha, Romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na regra Mais espaçado que o teu Aê, se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aê, se liga, mano, você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar grito da pateia A gente só sabe o que o meu não pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Aê, se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha costeleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina Porque seu demônio, ela quer clima Rima de três, dois, dois Ô satanás Mas não vou perder viagem Só sucessais, tá suave, apagar a roda, nós faz o Minas Me peça suave, eu rima aqui no instrumental Se liga, mano, minha rima é fenomenal Se liga, mano, mas eu não curto bacaral É que o meu dedinho e minha língua representam mais do que seu sol O meu aperitivo é esses caras que se acham Porque esse tipo de MC já me deixa brava Não tipo homem que não sustenta a sua palavra Ué, agora que eu posso matar é ativar todo o meu instinto assassino Se essa cena é você, sua melhor que o Maí Passalho, se é rima do Lino Olha que engraçado, eu tenho dois na roda Uma norte pode ter, vai se fuder Quem não sabe por quem tá falando nessa porra é você Nem com quem eu tô falando eu faço pi Composto aqui no rima, o fuso e o termo é lupi Você vem falar de mim, só que eu sou mais cruel Você fala do Lino e a sua carreta é toda em cima das costas do São Samuel E aí, aí Nessa parada eu já abandonhado, porque isso é que não é um caralho Hoje um negrone se acha porque na infância Eu já sofri pra caralho, olha, eu já sofri preconceito Onde você sabe que aANT Tha Boto, eu já sofri pra caralho Nos vasas do mais um dinheiro e que ele sofri Р nobody black no topo Isso que eu acho uma hipocrisia Respondeu a rima da Zofia em cima da Maria Por isso, e pra mim esse cara perde a linha Se a sua luz não brilha, não venha apagar a minha Provisar, porque se tem uma panela se você não sabe cozinhar Aê, essa era minha Vanessa da proposta Só queria falar que o seu miojo é uma bosta A gente tem cara de comida, meu talento é um estampo Só que você não consegue nem tomar banho Só que você tá ligado e sempre você anda sujo Eu não sei como eu vou improvisar Só porque eu colei com você pra me lavar Aê, cê sabe, sou preguiçoso pra cacete Não quero tomar banho, Nath, passa o sabonete Ela não deixa eu sair de casa É só a noite quando eu vou pra bata e ela veia Ela olha e fala, Micael, não saia de casa, não saia de casa Pra pegar aquela mina feia Ei, só no caso, né, meu mano, prazer não enfrentar Eu, chega pesado, meu mano, você com esse óculos, mano, não vê nem, brother Só que sem essa ligada, mano, que você é filho de Deus Como hein, só no caso, meu инial, não pensa se vai ser pessoa diana pra pegar E eu Porque o Banaco vem sucesso, bato de frustrante Ninguém compra seu ingresso Mija professora É ouve, meu filho é doido do que isso tempo tem sujo E quem compra meu ingresso Isso é verdade, o seu corpo, até porque abre o show do modéstia à parte ae noja carimbardo de uma mulher muito doida vem além eu não ando bem eu amo show no blackale e passeiainvestão de quem O quê? É a doida. Eu prendo a perna das novinhas que cê é doido pra pegar! Sem me lembrar desse papo, eu sou ligeiro! Ô, eu tô fazeiro, é o Gumbut, ele é meu fazeiro. Aí, meu mano, você dá um tempo? Que só abri o show da irmã do Liz, Clara Lima, comendante de trafécoas. Tá ligado? Tá ligado que eu chego e faço improvisado Nego vai falar que noventa espanou Estou em cima da cara, só que a Clara te cortou Você vai fazer lá, depois que a Clara te pegou Ela virou um sapatão Você se f*** porque eu sou ligeiro Tu tentou tu ver a deduzir e o que chegou a perder O que é isso, o que é isso 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 Eu também tava dançando Tranquilão, olha a cara dessa c*** Vê se não parece aquele fofão da carreta furacão Eu vou marcar no freestyle sem gracinha Eu falei carreta furacão Cheguei no lugar da musiquinha Fica em frente, olhe para o lado Que tu tem de bigode, não tem de pelo no suvaco Você fala da minha cara Então vem que vem Isso, a cara parece que bateu de frente com o trem Tá ligado, você me rima, vem que tem Tá ligado, mano, que eu não desespero Como isso é rima ou você é o número zero Tá ligado, mano, que eu não me desespero Tá ligado, mano, que eu não me desespero Posso até correr atrás do busão Pelo menos eu não quis me suicidar Você tem rima na cabeça E eu não falei na rima que eu vou te matar Você me perguntou se é menino ou é menina Mas o que é a minha rima Tá ligado, mano, e se for menino Eu vou te ganhar da mesma forma É que eu sou rindo Essa rima é o Fred mandou lá em Brasília Tá ligado, mano, e eu sei que vem com a filha Você não é o obrigado a saber Mas você é brigada, mano, e se eu proceder Se você não sabe fazer rima, isso é freestyle Então tá ligado que eu rimo no detalhe É rima na hora Você não faz esse que é o clima Botei um de bigode Você não tem que rir, mano Essas duas fracassadas estão aqui Porque sem desafio ou arrombado Foi sua escolha E tá com medo do resultado Sinceramente Você me deixa na base Essa culpa é conhecida Por morrer em primeira fase E você é conhecida Por ganhar no chororô Isso que ele tá falando O que elas tão fazendo aqui Eles tão me perguntando Eles tão prepotente O peito tá estufando Você não tem ideia De com quem você tá falando Eu tenho ideia Aliás, eu já tô de mano Tenho tanta ideia Que tô te desafiando Eu não tenho ideia De vir aplicativo Você tem uma rima só Só serve de apêntico Eu desafiaria Alguém que rima bem Mas rima é algo Que esses dois aqui Já não tem Sinceramente Eu trago minha resposta Eu não ia desafiar você Porque eu não quero Pouca força E eu Temos você desanimado E agora Pra mim você ser gay A gente precisa virar Pouca bota Por isso eu amo você Já que você é muito fraca Hoje você toma um pé na bunda Mas não vai te parar Na primeira fase E vai camassar E vai cá na segunda Ai meu Deus A gente que tá chorando Mas esses dois otários Que estavam desafiando Eu lembro até do hino Eu mando um apavoro Vocês tomaram coro Cala a porta e colhe o choro Passa salve quebrada Como é que vocês estão Bagulho é muito louco Quem tá falando aqui é TH Mais um vídeo do Rimas Elaboradas E nós estamos aqui Para elaborar um conteúdo Para você Quando que você não tava na rua E de repente Começou aquela chuva E você teve que se esconder Debaixo daquela ponte Pra não chover em você É mais ou menos O que tem a ver com o tema de hoje Porque hoje nós vamos falar Das pontes na batalha O que é uma ponte? É quando você puxa aquele grito Aquela ponte Pra trazer aquela energia Aquela vibe Cola com a gente aí Que esse vídeo com certeza É bacana, interessante Acaba até sendo engraçado Porque o pessoal inventou Cada coisa aí já Quando eu rimava Eu só puxava Uou, uou, uou Quero ver, quero ver sangue Cola com nós E é nós que távamos E aí